Estamos de volta com o programa da comunidade, chegou aquele momento de falar de saúde, muita saúde. Gente, sabe aquela época que chegou assim que tem o calor absurdo e quando a gente dá graças a Deus por existir um ar-condicionado? É, é assim, tá em casa, tá com o ar ligado. Pra ir pro carro, já liga o ar de novo, chega no trabalho, tá todo suado por causa do caminho, né? E já mergulha direto naquele iglu. E nesse troca-troca de temperatura que vem a gripe. Por isso, lá em casa, não pode faltar a família de produtos Vick. A massagem e o toque de Vick Vaporub aliviam os sintomas da gripe e resfriados a partir de 5 minutos para uma recuperação muito mais rápida. Agora, se você tá naquela correria do dia a dia, olha aqui o que eu tenho pra você. É esse aqui, olha. É o Vick Inalador. Ele é prático e também alivia a congestão nasal em 5 minutos. E pra complementar sua recuperação, eu tenho aqui Vick Pirena. Vick Pirena alivia os sintomas da gripe pra você dormir bem a noite toda. Cuide da sua família com um toque de carinho do dia da família de produtos Vick. Para os sintomas da gripe no norte, é Vick. Ficou ligado aí, né? Para os sintomas da gripe no norte, é Vick. Gente, olha só. A gente vai trazer agora informações pra você que tá aí do outro lado sobre aquele caso dos três jovens que desapareceram no Nova Vitória depois de uma abordagem policial. Os PMs suspeitos do desaparecimento desses três jovens continuam presos, estão presos e são apontados como culpados pelo sumiço deles. Os advogados dos policiais contestam as provas apresentadas e dizem que foram apresentadas aí pra culpados, né? São 11 horas e 46 minutos. É destaque que a gente coloca agora aqui na tela. No bairro onde os jovens moravam, muita gente prefere não comentar o assunto. Mas a família de Alex, se um dos três desaparecidos há mais de três meses, ainda espera encontrá-lo. Estamos aqui sem trabalhar, sem poder sair debaixo de ameaças. Tive de mandar outro meu filho embora daqui de Manaus porque a polícia só via parando ele, dizendo que ia mandar ele pra onde o outro irmão dele tava. Então eu tive de mandar um outro filho meu pra fora. O filho da dona Arlete, Alexi Júlio Roque de Melo, de 25 anos, A atendente de caixa, Rita de Cássia Castro da Silva, de 19, e o Everton Marinho, de 20 anos, desapareceram no dia 29 de outubro, depois de terem sido abordados por duas guarnições da PM. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios, mas o delegado do Nova Vitória vinha contribuindo. Só que agora as informações pararam de chegar. Isso tem acontecido? Alguém tem procurado? Nunca mais. Já tem algum tempo que não estão procurando mais. As investigações apontaram o envolvimento de um dos jovens com o tráfico de drogas e nove policiais continuam presos, acusados de serem os responsáveis pelo sumiço do trio. A advogada de defesa de um dos PMs contesta as provas apresentadas. Uma delas é o exame de balística. Esse laudo não tem validade nenhuma por conta disso. E esse lote que ele diz que seria da arma do aspirante Luiz Ramos já foi utilizado em outros crimes que estão sendo apurados na justiça. A defesa dos policiais militares considera nulos os laudos apresentados no processo porque, segundo a advogada, eles não foram assinados por pelo menos dois peritos, conforme exige o Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público, inclusive, vem pedindo a validade de relatórios e laudos que não foram assinados por um perito, ainda que tenha uma súmula do Supremo dizendo que no processo penal o laudo assinado por um perito seja nulo, ele está ignorando isso. Ela também teve acesso aos mapas dos GPS das viaturas. E eles mostram que os veículos não estiveram no local onde familiares encontraram objetos dos jovens. Além disso, ela contesta o relatório de ligações telefônicas anexado ao processo. Um dos PMs, ele diz que recebeu uma ligação no Zumbi 2 e que um minuto depois ele já foi e fez uma ligação do Jorge Teixeira. Acontece que a distância entre o Zumbi 2 e o Jorge Teixeira é no mínimo 15 quilômetros. Então como é que alguém consegue se transpor 15 quilômetros em um minuto? Isso é para você entender a fragilidade dessas provas. O Ministério Público e a Corregidoria da PM acompanham o caso, mas nenhum dos órgãos quis se pronunciar sobre o assunto. É muito complicada essa situação toda porque os três foram abordados. Se eu não me engano, os policiais militares sustentam a informação de que liberaram essas três pessoas minutos depois de terem abordado e as três pessoas sumiram depois. Complicado entender isso. Muito difícil entender e as três pessoas não apareceram até agora. Elas estão escondidas em algum lugar? Não estão. Os familiares pedem pelo menos, pedem pelo menos os corpos para poder enterrar os entes queridos, os parentes. Independente do que eles fizeram, pelo menos enterrar eles teriam o direito. E toda essa confusão começou porque parece que uma dessas três pessoas que estavam aí, que estão desaparecidas, estava com ordem para matar policiais militares. Isso aí foi dito, inclusive em outras, essa era a suspeita, porque ele é envolvido com uma facção criminosa também, uma das organizações criminosas que comanda o tráfico de drogas aí no estado do Amazonas, e na capital principalmente. E a gente está acompanhando todo esse caso porque, gente, no Estado Democrático de Direito, é imprescindível que se tenha uma resposta aos crimes cometidos. Se é desaparecimento, se é sequestro, se é latrocínio, o que quer que seja, essas pessoas precisam ser prestadas, precisam ser devolvidas, ou para poder judiciário, para serem presas, o que quer que seja. O que não dá é para a gente ficar vendo o desaparecimento de pessoas sem nenhuma providência. E aí, cadê o corpo desses três? Ou cadê eles vivos? Não dá para simplesmente os policiais dizerem, nós largamos eles logo ali na frente, e eles não foram para lugar nenhum, ficaram largados até agora. Onde largaram? Então, tudo isso está sendo investigado, tudo isso está sendo apurado, infelizmente até presente momento não foram achados os corpos, não foram achados nada, somente aquela sandália, as cápsulas deflagradas, e aquela sandália foi achada por parentes. Aqui você acompanha as imagens ainda de outubro, quando os jovens foram abordados, e todo o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. São 11 horas e 51 minutos, por falar nisso, você que está aí do outro lado já sabe que o delegado Ivo Martins foi convidado para ser delegado adjunto, né, e por causa disso, a titularidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros passou para o outro delegado agora, o doutor Juan Carlos de Souza, que assumiu na tarde de ontem a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E ele se pronunciou sobre a assunção do cargo, né, sobre ter assumido o cargo, a titularidade da Delegacia. Falou de mudanças, falou de providências, é claro, é o delegado que agora vai assumir a Delegacia Especializada em Homicídios, vai imprimir a gestão dele, vai imprimir a liderança dele na Delegacia, é um delegado que já tinha, já trabalhava na Delegacia de Crime Organizado, de Repressão ao Crime Organizado, e a gente vai colocar ele agora na tela para você saber o que foi que ele disse, pode colocar. É um grande desafio para procurar manter o padrão que o doutor Ivo implantou aqui nas suas metodologias de trabalho, união de equipe, né, e prestando sempre um trabalho de excelência para a população, dando resposta rápida a homicídios que ocorriam na nossa cidade, de grande vulto, bem como outros crimes que ocorriam, né, relacionados à execução, como relacionados ao tráfico, ao crime organizado. E eu não tenho dúvida de que ele vai conseguir. Toda a equipe, tanto os delegados, quanto os investigadores civis, todos eles têm grande capacidade e habilidade técnica para poder desvendar esses crimes todos. É bom lembrar que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros conseguiu desvendar 47% dos homicídios em 2015 e 2016. Um número que é considerado um dos maiores números do Brasil inteiro. Então é uma grande responsabilidade para o doutor Carlos Juan, Juan Carlos, e eu tenho certeza absoluta que ele vai conseguir assumir essa responsabilidade junto com toda a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. 11h53, a Polícia Militar prendeu uma mulher ontem no Petrópolis, zona sul da capital. A Gélica da Silva Lima, de 27 anos, vendia insurpecente, vendia drogas na casa dela. Os policiais chegaram até o local por meio de denúncia anônima. Prepara as palmas aí, Ricardo, que eu vou pedir palma para quem está colaborando com a repressão ao tráfico de drogas. Com ela foram encontrados 1kg de cocaína, 360g de óxido e duas balanças de precisão. A mulher foi conduzida para o terceiro distrito integrado de polícia e eu quero aqui nesse momento pedir uma salva de palmas para todo mundo que ajuda a polícia a prender esse tipo de gente. A prender pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, a prender pessoas envolvidas com essa desgraça que é a droga na cidade. Olha ali, olha ali a cocaína ali, 1kg de cocaína que vai ser incinerada já já, é isso que é bom. Ela está com uma carinha de pena, uma carinha de arrependido, uma carinha de puxa vida que foi que eu fiz. Vamos ver se ela vai ficar com essa cara depois que ela sair ou se ela vai virar, vira qualquer coisa. Gente boa! Vira faxineira, vai arrumar um trabalho honesto, mas ser traficante não é um trabalho honesto. Não acaba por aí não. A polícia militar também prendeu Marcelo Xavier da Silva, Ele tem 44 anos e ele foi preso por tráfico de drogas, também na Zona Sul, mas dessa vez no Morro da Liberdade. E denúncias anônimas levaram à prisão desse homem que comercializava drogas enquanto tomava cerveja em um estabelecimento comercial. Os policiais foram até o local e o abordaram e com ele foram encontrados 101 trouxinhas supostamente de cocaína, um aparelho celular e 62 reais em espécie. Ele foi levado para o primeiro distrito integrado de polícia. Ele ficava lá fazendo um H. Fazia um H. Ah, eu estou aqui bebendo minha cerveja, mas coisa nenhuma. Ele é traficante, estava vendendo droga no estabelecimento, fazia de conta que estava bebendo e não estava bebendo coisa nenhuma. Quem foi que denunciou? Cidadãos de bem. Pessoas do bem que denunciaram esse homem e denunciaram também a Gélica. E tem mais, viu, minha gente? Tem mais. A polícia prendeu o Fernando Barroso Gomes, de 21 anos. Só que dessa vez o Fernando não é traficante. O Fernando é acusado de fazer arrastões. Está aí o Fernando. O Fernando foi preso porque, nesse um desses arrastões aí, ele caiu na mão de um policial civil, foi tentar roubar o policial civil, quebrou a cara. O crime aconteceu lá no Grande Vitória, na zona leste da capital. E o Fernando foi preso quando procurava atendimento para o suposto comparsa no pronto-socorro João Lúcio. Foram lá procurar atendimento. Os dois fizeram o arrastão e pretendiam assaltar uma padaria, mas antes tentaram assaltar um investigador da polícia civil, que reagiu e atirou em um deles. Rogério Almeida, de 25 anos, morreu no hospital. E o Fernando Barroso vai responder por tentativa de latrocínio, roubo e associação criminosa. A casa caiu. Agora eu vou dizer uma coisa. É raro a gente ver isso, viu, minha gente? O Fernando não deixou o colega lá morrendo, não. O Fernando foi lá tentar ajudar o colega. Foi lá tentar ajudar... Colega não, né? Colega a gente usa para quem está fazendo o bem, né? Foi ajudar o compincha dele, o comparsa dele. O comparsa morreu porque foi baleado durante a tentativa de assalto ao policial civil. E o Fernando... Fernando foi, ó... A casa caiu para ti, mano. Vai ter o sol nascer? O quadradinho foi preso porque ele caiu na mão do policial civil. Foi tentar assaltar o policial civil. Quebrou a cara. Fernando ganhou, Fernando ganhou uma casa nova. Um quadradinho com um vazio sanitário e comida que não tem nenhum tipo de benefício nem nada. Não pode escolher a comida, vai comer o que tem lá na cadeia. E foi preso. O colega embarcou desse mundo, saiu desse mundo, embarcou para outra. Pega papai. Quem manda cometer crime. E não acaba por aí, não. Tem dois também que vão ver o sol nascer quadrado. Estamos só esperando a identificação deles. Dois homens que foram flagrados assaltando um mercadinho com uma arma que a gente não sabe se é arma, mas causou a grave ameaça, vai ser punido de qualquer forma por assalto. Ele e o outro de amarelo que está ali atrás, está aí. Olha os dois. Não se intimidaram com a câmera de segurança, não se intimidaram ali com os vídeos que estavam sendo feitos ali dentro do mercadinho e assaltaram, fizeram a limpa no mercadinho. Os dois estão foragidos, não foram identificados ainda, mas é questão de tempo para serem identificados. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai trazer para você essas informações. Os dois estão aí. Segura, segura, segura. Esse é um. Esse é um dos que assaltou ali o mercadinho. Como é o nome do mercadinho, hein? Me diz o nome do mercadinho. Gênefer? Mercadinho Gênefer, lá na Zona Leste. Acho que é Mercadinho Gênefer. Está aí, ó. Esse aí é um que acabou que estava ajudando o outro com o bicha dele. Não foram identificados ainda. Mas os familiares estão vendo ele agora. Quem é amigo dele está vendo os dois agora. Porque o programa da Comunidade tem uma audiência excomunal, está identificando os dois. E os dois sendo identificados, tem que ligar para 181. Você, que é cidadão de bem, que não pode ver um assalto sendo cometido, você vai denunciar esses dois, eu não tenho dúvida. O número é 181. Denuncie. Você não precisa se identificar. Cidadão, não se identifique. Você vai fazer uma denúncia anônima, vai denunciar ponto de venda, vai denunciar o assalto que está acontecendo perto da sua casa, vai denunciar qualquer coisa, boca de fumo. Não se identifique porque você tem o que perder. Quem é bandido, não tem o que perder. Então, nada de ficar saindo da porta, vou te denunciar. Não fala nada, fica calado. Faz de conta que tu nem está vendo. Aí liga 181 e deixa que a polícia faz o serviço. Não é a gente que tem que fazer esse serviço, porque a gente não é habilitado para isso. Quem tem que prender, quem tem que tirar a boca de fumo, quem tem que tomar as providências, é a polícia. 11 horas e 59 minutos, vai já virar o relógio, vou já te dar boa tarde. Daqui a pouco eu vou te dar boa tarde. Enquanto vira o relógio, eu vou para uma dica. Vem cá comigo, eu tenho uma dica para você. Vem cá. Olha só, gente, presta atenção aí, porque esse é o ano do emagrecimento, hein? Ninguém vai ficar gordinho em 2017, não. Dê adeus à cultura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa Imecap Redutor. Gente, eu estava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, barriguinha saliente. Até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o Imecap Redutor. Resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme. E depois de algumas semanas, comecei realmente a perceber o resultado. Agora eu estou super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu só? Imecap Redutor de Medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não para reduzir uma barriguinha ou aquele pneuzinho. Use você também em Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias FarmaBem. Ao chegar à farmácia, exige Imecap Redutor de Medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Meio dia, boa tarde! Olha, gente! Olha, o pessoal já está atirando da comida para verão, né? É porque vocês não me viram ainda com a barriguinha de fora. Vocês não me viram ainda com a barriguinha de fora. Minha sua linda! A gente vai para o intervalo! Para a sexta-feira! A pessoa não trouxe nada. Olha aí, todo mundo de carnaval! De semana começou! A gente vai para o intervalo! Nesse clima de carnaval! E volta já já! Sexta-feira, sua linda! A gente está voltando já já! Sai daí, não! M&M, sexta-feira, sua linda!